A primeira questão de nossa revisão física traz uma seguinte situação. Um objeto de 5 centímetros de altura, vamos sempre que possível já anotando as informações. Colocado a 40 centímetros de uma lente convergente, a posição de um objeto em relação à lente é o P, cuja distância focal é 30, nosso F. Lembrando que esse F é positivo porque a lente é convergente. Se no texto falasse lente divergente, seria negativo, tá? Ele pergunta qual é o tamanho da imagem. Amigos, para eu poder descobrir o tamanho da imagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a posição dela. Vai ficar assim, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Isso aqui é a equação de Gauss. 1 sobre 30 é igual a 1 sobre 40, mais 1 sobre P'. Você vai pegar esse 1 sobre 40, vai jogá-lo para o primeiro membro, traçando o seu sinal, e depois que fizer isso, vai buscar o MMC entre 30 e 40. Como assim, Vanks? O mínimo entre 30 e 40 é 120. Você vai dividir embaixo, como sempre, e multiplicar em cima. Você vai fazer assim, ó. 120 por 30 dá 4. 120 por 40 dá 3. 1 sobre 120 é igual a 1 sobre P'. Isso aqui não precisa nem você fazer conta, porque você faz por semelhança. Quanto é o P'? 120 centímetros. Essa é a posição da imagem. Mas a pergunta não é a posição, quer saber o tamanho da sua imagem. Nós temos duas relações matemáticas do aumento linear transversal, que são as seguintes, ó. A igual a I sobre O, ou menos P' sobre P. I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto, P' é a posição da imagem e o P é a posição do objeto. Sugestão que eu lhe dou, você pega as duas aqui, ó. I sobre O igual a menos P' sobre P, e faz isso, ó. O tamanho da imagem sobre, quanto é o objeto? 5. P' você achou quanto? 120. O P é quanto? 40. I sobre 5 vai ser igual a 120 dividido por 40 dá 3. Você passa esse 5 multiplicando, imagem menos 15 centímetros. Então, não se preocupe com o sinal de menos, porque o sinal de menos nas lentes, nos espelhos, é para você verificar se é imagem direita, se é invertida, se é real, se é virtual. Aqui ele só está perguntando o tamanho. Qual é o tamanho da imagem? 15 centímetros, terminou os exercícios. Questão de número 2, ele fala sobre o objeto colocado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente. Aqui está a lente convergente. Aqui é o eixo principal. Aqui o centro, foco, anteprincipal. O objeto está colocado entre o foco e o centro óptico. Nas lentes convergentes, ou seja, lentes de bordas finas, quando nós colocamos os objetos de acordo com a posição, nós temos uma imagem. Por exemplo, se eu colocar o objeto aqui, dentro do anteprincipal, a imagem real é invertida e menor. Quando eu coloco em cima do anteprincipal, ela é real e invertida e igual. Quando eu coloco entre o anteprincipal e o foco, ela é real e invertida e maior. Quando eu coloco em cima do foco, a imagem não é formada, ela é uma imagem própria. E quando o objeto é colocado dentro do foco e o centro óptico, que é o caso que nós temos aqui, a imagem formada será, como nos espelhos côncavos, virtual, direita, maior. Lembrando que os espelhos côncavos têm uma comparação com as lentes convergentes. Assim como os espelhos convexos têm uma analogia com as lentes divergentes. A lente divergente não importa a posição do objeto, ela sempre forma imagem virtual, direita e menor. Neste caso, eu vou marcar virtual, direita e maior, na minha questão de número 2. Ana foi a oftalmologista e lá recebeu a explicação que seu olho possuía uma anomalia. E se resumir basicamente em formar as imagens antes da retina. O certo, amigos, é que o nosso olho tem a formação da imagem sobre a retina. Ana, estudante do segundo ano do ensino médio do Colégio Professor Vanks, surpreendeu o oftalmologista quando antecipadamente citou a anomalia e o tipo de lente que iria corrigir o seu problema. Vamos pensar aqui, olha o que a Ana pensou. Lembrou das aulas de física, lá das aulas de ótica, olha aqui. Aqui o cristalino, aqui a retina. A imagem dela se forma aqui. Amigos, a imagem que se formasse da retina, o problema chama-se miopia. Quem resolve o problema de miopia é lente divergente. E a lente divergente tem como característica as bordas serem processadas. A lente como essa daqui resolveu o problema da Ana. Miopia antes da retina, hipermetropia depois. Miopia se corrige com lente divergente, hipermetropia com lente convergente. Questão número 4. A função de um objeto e de uma lente convergente é de 1 metro. Aqui é D, tá? Entre. E aqui é 1 metro. Considerando que a distância focal vale 20, eu vou deixá-la positiva, porque é uma lente convergente, ele pergunta qual a função da imagem, P linha. Equação de Gauss, amigos. 1 sobre F igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P linha, sempre pelo mesmo caminho. 1 sobre 20 igual a 1 sobre, cuidado, você tem que transformar para centímetros, você não pode trabalhar com duas unidades diferentes, 1 metro são 100 centímetros, faça a conversão. Acesse 1 sobre 100 para o primeiro membro, invertendo o seu sinal. quando eu faço 1 sobre 20 menos 1 sobre 100, tirando o mínimo aqui, o que é que eu vou encontrar? 100. Divido embaixo, multiplico em cima. 100 por 20 dá 5, 100 por 100 dá 1. 4 sobre 100 é igual a 1 sobre P linha. Você pode simplificar ou multiplicar cruzado. 4 P linha igual a 100. Passe o 4 dividindo. Seu P linha vai ser 100 dividido por 4. A posição da imagem, 25 centímetros. A questão do número 5 fala de um raio luminoso que passa do A para o meio cujo índice de refração vale N. Sabendo que o ângulo de incidência foi de 60 e o ângulo de refração 30, determina o valor do N. O detalhe é o seguinte, amigos. Isso aqui, quando acontece, a gente vai usar a lei de Snew, quando a luz passa de um meio menos para um meio mais refringente, quando o índice é menor para o maior, o raio tende a se aproximar da normal. Quando você vai do meio mais refringente para o menor, ele se afasta. Neste caso aqui, se a gente fosse fazer uma ilustração, a gente ia desenhar normal aqui, colocar o ângulo, o raio luminoso aqui, no ângulo de 60, se aproximando da normal, formando um ângulo de 30. Aqui o meio 1, aqui o meio 2. Aqui é o A, e aqui é o meio que eu não conheço. A lei de Snew diz o seguinte, índice de refração 1 vezes o seno de I igual índice de refração 2 vezes o seno de R. Como é que vai fazer aqui? O índice do A é 1 vezes seno de 60 igual ao índice que eu estou procurando, que eu não sei quanto que é, vezes o seno de 30. Isso aqui foi dado no exercício. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 vale meio. Você pode cancelar o 2 aqui. Qual é o índice do meio? Raiz de 3. Por isso que o raio se aproxima da normal. Raiz de 3 é maior do que 1. Se fosse um índice menor do que o primeiro, ele se afastaria da normal. Questão de número 6. A luz se propaga em um meio X com velocidade de 225 mil km por segundo. Qual o índice de refração relativo? O índice de refração significa a facilidade ou a dificuldade da luz se deslocar em determinado meio. Eu calculo sempre assim, amigos. O índice é igual a C sobre V. O que é C? A velocidade da luz no vácuo. O índice eu não sei. Sabe? 300 mil km por segundo. 300 mil km por segundo ou 3 vezes 10, oitava metro por segundo. Essa moça aqui, quando a luz passa com meio X, 225 mil km, certamente o índice é maior do que 1. 1 é o da A. A do A. Como é que vai ficar isso? Você vai fazer N igual a 300 mil, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido por 225 mil, que é o que ela está conseguindo aí no meio X. Cancelo 3 zeros. 300 dividido por 225, você pode ir simplificando por 5 aqui. Vai ficar 60, 45. Por 5 de novo. 12, 9, 3, 4, 3. Simplifiquei por 5, simplifiquei por 5, simplifiquei por 3. O N é 4 terços. Sabe que meio é esse? 4 terços? O índice 4 terços é a água. A água tem esse índice. Questão número 7. Na figura adiante, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A, índice é fração 2. Devemos concluir que o índice é fração do meio B é... Eu queria até alertar, porque eu tinha feito essa questão com os alunos do segundo ano, e pedi para fazer uma retificação. Então, fique atento aqui, tá, meu sábio? Aqui é normal. O índice não é 53. Olha a pegadinha aqui. O I é esse moço. E o R é esse. O meu I não é 53. O meu I é 37. Porque aqui é um ângulo reto. E o meu R não é 37. É 53. Ele inverteu a montagem, colocando o ângulo com a superfície que divide os meios, o dióptero. Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado. É 37 e 53. Você tem que pegar os ângulos complementares. Aqui vai ficar N de A vezes seno de A igual... Seno de I, perdão. A N de B vezes seno de R. Você não usou 1 e 2? Tanto faz. Aqui eu coloquei A e B, porque ele citou A e B nos meios. Quanto é o índice do A? 2. Quanto é o seno de I? O seno de 37. Quanto é o N de B? N de B é o que eu quero. Quanto é o seno? Seno de... Aqui vai ser quanto? 53. Ah, ele inverteu. Que maldade. Pois é. 2 vezes 0,6 igual a NB vezes 0,8. 1,2 igual a NB vezes 0,8. 1,2 dividido por 0,8 é a mesma coisa, amigo. De 12 dividido por 8. Quanto é que vai dar isso? 1,5. Quando eu vou de um mais para um menos refringente, eu me afasto da normal. A resposta é 1,5. Alerto a galera do segundo ano com relação à questão de número 7. A questão de número 8, você tem um peixe parado a 1,2 metros de profundidade. Está aqui ao rio. Está aqui o observador. Ele está aqui olhando. Ele olha. O peixe está aqui. Mas, na verdade, o que ele está vendo é aqui. Por que é que acontece isso? Acontece isso, amigos. Porque o ar tem menos refringência do que a água. Quando eu vou do meio menos para o mais refringente, as imagens são formadas mais próximas de mim. Então, quando eu olho, a sensação é de que o objeto está mais perto quando, na verdade, não está. O nome disso é profundidade aparente. E como é que eu faço isso? Eu pego a distância da imagem ou posição dividido por lado do objeto igual ao índice do observador. No caso aqui, o ar, ele está lá olhando sobre o índice da imagem. Então, se o peixe olhasse para o homem, ele ia ver o homem mais longe do que ele está. Ele ia olhar da água para o ar. Como é que vai ficar isso? A distância da imagem é a que eu estou procurando. Eu quero saber bem aqui, que eu não sei que altura é essa. A distância real é 1.2, que ele nos deu. O índice do observador, que é o ar, vale 1. E o índice da água vale 4 terços. O que é que eu vou fazer aqui? Multiplico cruzado. 4 terços vezes DI igual a 1,2. Passe o 3 multiplicando, fique com 4 DI igual a 3,6. O 4 deverá passar dividindo, e na sua posição aparente, vai ser 3,6 dividido por 4. Vai dar 0,9. Olha que interessante. A posição real, isso aqui é a profundidade, o quê? Aparente. A posição real do peixe é 1,2 metros. Mas acontece que o nosso amigo vai enxergá-lo como se ele estivesse a quanto? 90 centímetros. A questão de número 9 se assemelha a essa. Em uma aula de natação, o professor atira uma moeda na água e pede a um dos seus alunos que vá buscá-la. O aluno observa a moeda e estima que a profundidade da piscina é 1,5 metro. Qual a profundidade real da piscina? Seria isso aqui. A moeda está aqui. Aqui está a moeda, o objeto. A imagem está aqui. O nosso amiguinho aqui, o aluno, acha que ele está a 1,5 metro. Ele acha. Na verdade, ele está querendo que você descubra qual é a profundidade real aqui. Aqui é o ar e aqui é a água. Aqui o nosso amiguinho olhando. DI sobre DO é igual ao índice do observador dividido por quem? Pelo índice da imagem. A imagem está lá dentro da água. É 4 terços. Então, vai ficar como? Cuidado que agora ele não está perguntando a posição real. Ele está te dando a posição aparente. Não te deu a posição real como não tem no exercício anterior. Vai ficar como aqui? 1,5 dividido por DO. DO é isso aqui. Eu quero saber qual é a real profundidade. Índice do observador. 1. A imagem. 4 terços. Eu explico cruzado. DO igual a quem? A. 1,5 vezes 4 terços. Eu posso simplificar o meio com 3. 3. Dá 2. Em meia metade de 3. Qual é a posição real ou a profundidade real? Quanto é 4 dividido por 2? 2 metros. Olha só. A profundidade real da piscina é de 2 metros. Só que o aluno olhando para dentro da água imagina que ela fosse quanto? 1,5 metro. Para fecharmos essa sequência aí eu trouxe para você aqui o lembrete de desvio lateral. Olha para essa situação aqui do desenho. Nosso amiguinho aqui sai do meio vai para o meio o que é que acontece? Ele tem uma lâmina aqui. Isso aqui isso é um conjunto de faces paralelas que é normal ele se aproximou da normal. Quando ele sai desse meio de volta para o anterior o que é que aconteceu? Ele se afastou da normal. Ou seja, você tem duas refrações uma saindo de um meio menos para o mais refringente e outra saindo do mais para o menos. Como é que eu vou entender isso? Se não tivesse você passado por essa lâmina olha onde é que você tinha que sair. Só que você saiu aqui por causa da lâmina que você atravessou. Desvia dado por espessura vezes seno de i menos r dividido por o seno de r. Como é que eu vou fazer isso aqui? Muito fácil, amigos. Olha a espessura da lâmina que ele tem no exercício. 10 centímetros vezes seno de quais são os ângulos? O i é 60 e o r é 30. 60 menos 30 sobre o seno 30. E o desvio vai ser 10 vezes seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Seno sobre cosseno é tangente. Não vou fazer isso aqui, não. D igual a 10 vezes 0,5 dividido por cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é 30, tá, pessoal? 30. Raiz de 3 sobre 2 0,85. Isso aqui vai ficar 5 dividido por 0,85. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,58. Vamos ver aqui. Vou dividir 500 por 85, porque vai facilitar a gente fazer aqui eliminando as casas e colocando zeros. 6 é muito, vai ficar 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 8, 40, 42, 425, 75, 0,6, 480, 510. Vou colocar 7, 8, 5, 6, 8, 64. Vamos colocar 8 aqui. 5, 40, vai 4. 5, 8, 64, e 4, 68. Vai dar aproximadamente, amigos, 5,8 centímetros de desvio. Com isso, a gente fecha a sua revisão. Espero que você faça uma boa prova.